Olá galera, sejam bem-vindos ao canal Universo da TV Antes de começar o vídeo, curta, comente e compartilhe E se ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo Hoje, iremos relembrar a trajetória de Kleber Toledo Fique com a gente, é logo depois da vinheta Em 2007, estreou na televisão interpretando Matheus, na 14ª temporada de Malhação Em 2009, viveu o homossexual Rafael Menin, nos últimos capítulos da novela das sete Caras e Bocas Em 2011, ganhou destaque ao interpretar o vilão Guilherme, na novela das sete Morde e Assopra Filho de Dulce e de caráter duvidoso, bem diferente da mãe Usou o dinheiro que ganhava da mãe para se divertir no Rio de Janeiro E nunca pagou uma mensalidade da faculdade, sequer passou no vestibular Quando volta preciosa, finge ser médico formado Namora a Márcia, mas tenta dar o golpe do baú em Alice Filha do prefeito, apaixonando-se verdadeiramente por ela Tem vergonha da mãe, a ponto de fingir que não a conhece Ao longo da trama, amadurece, reconhece seus erros e transforma-se em uma nova pessoa Em 2012, participou da novela das seis A Vida da Gente Interpretando o psicólogo João Namorado de Alice, é um rapaz de bom caráter e esforçado No mesmo ano, viveu o atleta Humberto, na novela das seis Lado a Lado Jovem playboy, amigo de Albertinho Estudante de direito, é sedutor por natureza Com especialização em mulheres mais velhas Envolve-se com Catarina e Constância Em 2013, foi um dos participantes do Dança dos Famosos Do Domingão do Faustão Em 2014, fez sua estreia no Horário Nobre Interpretando o homossexual Leonardo, na novela Império Quer ser ator e é amante de Cláudio Em 2015, participou do especial do Fantástico Não se apega não, como Tiago Em 2016, viveu Romeu, em Etamundo Bom Hóspede da pensão de Camélia, vive de golpes É amigo de Ernesto Engana a família de Cunegundes para ganhar comida e estadia E fugir da polícia Apaixona-se por Mafalda, mas é deixado no altar pela moça Que se recusa a casar após descobrir suas armações E ainda participou como ele mesmo de Haja Coração Em 2017, participou de alguns episódios da série A Fórmula Como Ricardo, na fase jovem E participou também de Cidade Proibida, como Dino Em 2018, esteve no elenco da primeira temporada da série Ilha de Ferro Interpretando o Bruno Já em 2019, viveu Patrick, em Verão 90 Patrick é um rapaz bonito, mas bastante tímido Ele teve que desistir da faculdade de engenharia Para ajudar a criar a meia-irmã, Dandara E se muda para o Rio de Janeiro com ela Ele conhece Gisela, que muda os pensamentos e os sentimentos de Patrick Em 2021, Kleber participará da série da Netflix Maldivas Como Vitor Hugo E aí, qual dos personagens do Kleber vocês mais gostam? Deixem aqui nos comentários Se ainda não deixou seu like, deixe agora Aproveite e compartilhe também com os amantes da televisão Nos vemos nos próximos vídeos Até mais! Tchau